Marina, qual a necessidade da sociedade civil se engajar na discussão sobre os bens reversíveis? Acho que a gente tem que lembrar que apesar do sistema de telefonia fixa não ser de fato muito interessante para a população hoje, a infraestrutura que dá suporte a esse serviço é muito importante para a prestação da banda larga. Então por isso que a gente faz um questionamento acerca da entrega dessa infraestrutura para as empresas e como é que a gente vai garantir que o serviço de banda larga tenha continuidade, que ele seja oferecido com qualidade, com modicidade tarifária e etc. Além disso, acho que é importante lembrar que existe uma subvalorização dos bens reversíveis, que já foi avaliado em 105 bilhões, hoje é avaliado em 17 bilhões, e que o que a gente vê é um discurso de que os cabos de cobre não falem mais nada. E não é assim, a gente sabe que tem várias tecnologias que atualizam a transmissão de dados nos cabos de cobre, então é importante levar isso em consideração na avaliação do valor desses ativos. E como a sociedade civil está atuando junto às agências para que essa discussão seja fomentada e que o preço que se pague pelos bens reversíveis seja mais correto, e que não gere, como você falou aqui no seminário, uma insegurança jurídica para a sociedade. Acho que uma das coisas interessantes é a proteste em trocumação civil pública para que a lista dos bens reversíveis fosse anexada ao contrato de concessão da telefonia fixa. Além disso, a sociedade civil tem dado visibilidade ao tema, tentando trazer de forma didática para a população o que está acontecendo, e tem trabalhado muito para a modificação da legislação, de uma forma a dar mais segurança de que os investimentos que vão ser feitos a partir do saldo da telefonia fixa, que não são só os bens reversíveis, que eles sejam um valor razoável e que eles sejam investidos de uma forma que atenda a população. Porque não basta só dizer que vai ser revertido em investimento, em novas redes. Tem que atender a população que não tem acesso e não só aos interesses do mercado. E o que a gente tem visto, por exemplo, no termo de ajustamento de conduta, alguns que foram propostos, é que as empresas não estão tão dispostas a fazer essa movimentação de construir infraestrutura onde, de fato, precisa, de onde talvez não tenha tanto interesse econômico.